Olá, gente! Bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje vamos fazer mais uma receita super fácil de seguir. Vamos fazer esse bolinho de limão aqui, que fica uma delícia e é perfeito para aquele café da tarde no final de semana. E, se você é novo aqui no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para receber receitas como essa todas as semanas. E vamos lá, gente! Vamos lá começar essa receita! A gente começa com 250 gramas de manteiga. A manteiga já está amolecida, que a gente não quer uma manteiga dura, senão fica muito difícil de bater. E a gente vai bater isso aqui com a batedeira de mão, mas para quem gosta de bater bolo na mão, pode bater na mão também, gente. Mas é mais prático usar uma batedeira elétrica, né? Então, 250 gramas de manteiga. A gente vai adicionar uma xícara mais um terço de açúcar. Quatro ovos. Meia xícara de leite. E aqui a gente tem espremido o suco de um limão, então eu vou reservar mais ou menos a metade para a cobertura depois. Então, a gente coloca só metade do suco aqui na mistura e reserva outra metade. E eu tenho também a raspa de limão, que a gente vai usar quase tudo aqui. E vamos deixar mais ou menos umas duas colheres de chá para a cobertura. E claro, né? A gente precisa da nossa farinha, porque não existe bolo sem farinha. E aqui a gente está usando duas xícaras de farinha. E agora é só bater tudo. Isso aqui é o que você precisa para a massa do bolo super fácil. Coloca tudo na tigela e bate. Certo, agora que eu já bati um pouco, já está bem misturadinho ali, eu vou adicionar o fermento, mais ou menos uma colher, meia colher de fermento para bolo já é suficiente. Um pouquinho, um pouquinho mais que uma meia colher já vai ser o suficiente. Gente, nossa massa está batida. Aqui, ó, ficou perfeita. A gente checa para ver se não tem nada de pedaço de farinha, de pedaço de manteiga muito grande. Dá uma mexida na mão mesmo, para ver se está tudo como tem que ser. E está perfeito para transferir para a nossa forma. E eu vou usar essa forma aqui. Na verdade, você pode usar uma forma normal, mais ou menos 20, 23 centímetros. Depende da altura que você quer que fique o bolo. Eu vou usar essa forma, porque ela é mais decorada, interessante. Untei, para ter certeza. Na verdade, não precisaria untar, porque vai bastante manteiga na massa e o bolo tem que sair fácil. Fácil, né? Mas eu untei só para garantir. E agora a gente só transfere a nossa massa. E agora a gente vai levar o bolo para assar, forno pré-aquecido, 160 graus, entre 45 minutos a 1 hora. Eu vou marcar 45 minutos e daí a gente faz o teste do palitinho. Se o palitinho sair limpinho, então o bolo está bom. E para a nossa cobertura, eu vou peneirar o açúcar de confeiteiro, só para não ficar nenhuma bolinha mais dura no açúcar, né? Na verdade, você poderia até mesmo só usar só o açúcar de confeiteiro por cima do bolo também, que é um clássico, né? Vou adicionar aquele suco de limão que a gente reservou. Meio suco de limão, né? E água. Agora, assim, a cobertura, como esse aqui endurece um pouquinho depois que ele fica no bolo, então a consistência vai ser mais ou menos a sua preferência. Se você quer que fique mais durinho, você adiciona menos água. Se você quer mais molinho, coloque mais água. E agora, totalmente opcional, eu vou adicionar um pouquinho de colorante amarelo, só para dar um tchan, porque a gente está fazendo um bolo mais cítrico, então eu quero fazer ele ficar com uma cara mais interessante, né? Mas o clássico branco também fica perfeito. E é isso aí, nossa cobertura está pronta. E o nosso bolo já assou, eu deixei esfriar, e agora a gente só desenforma. Está aí o nosso bolo. E agora a gente vai com a nossa cobertura. E a nossa raspa de limão por cima. Gente, agora eu vou deixar esse bolo só sentar um pouquinho, só para essa calda acomodar aqui. Vou limpar, claro, para ficar bonito para a foto, né? E depois eu vou partir para mostrar para vocês como é que ficou. E é isso aí, está pronto o nosso bolo de limão. Super fácil, hein? E agora é isso aí, gente. Vamos ver como é que ficou esse bolo. Olha lá, que perfeição. É isso aí. Foi esse o nosso bolinho. E vocês ficam aí, pensando se vão ou não fazer a receita, e eu vou lá aproveitar. Então foi isso aí, gente. Vocês viram, né? É super fácil. Jogou tudo lá, misturou, bateu, colocou para assar, está pronto o bolo. E espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram dessa receita aqui, ó, várias outras receitas. Simples, complicado, mas o negócio é arriscar e tentar fazer essas receitas que ficam todas deliciosas. É isso aí, galera. Muito obrigado novamente por ter assistido. Vejo você no próximo. Um beijão. Tchau, tchau. Fui.